Ai meu Deus, tenho tantas coisas para fazer, não sei o que é de fazer na minha vida. Ai, como é que eu sou produtivo, que eu sou sério produtivo, estou sempre a procrastinar o que é que eu faço na minha vida, como é que eu uso a tecnologia a meu favor. Malta, queremos ficar para ajudar, não é preciso esperar. Olha, eu vou aqui a fazer rimas sem querer. Hã? Lindo, com ar, rimas difíceis com ar. Bem, malta, muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos aqui conversar com o grande Diogo, mais uma vez, grande Diogo da Linda Future, para percebermos como é que vocês podem beneficiar da tecnologia para gerir melhor o vosso tempo. Para ser mais produtivos, acima de tudo, para estudarem melhor, tem melhores resultados. No menor tempo possível, não é? Não é isso, Diogo? Ai, coitado. Sim, vamos tentar, não é? Um jogo que conseguimos fazer. É isso, agora vamos começar. Não, opa, acho que sim. Nós temos aqui quantos anos acumulados de estudo? Tu tens 5, eu tenho 7. 5 mais 7. Pois, pois. Eu deixei de estudar, eu não sei bem se deixei de estudar, na verdade, não é? É, está sempre dentro de nós. Ai, meu Deus, chagas freitas, já estamos assim? E agora começamos? Bem, malta, então, vamos falar aqui em alguns tópicos. Vamos por ferramentas, dar-vos coisas muito práticas em termos de ferramentas. Vamos dar técnicas de estudo com a tecnologia. Vamos falar de rotinas, métodos de estudo, de alguns recursos online concretos que vocês podem usar. E até a questão de cursos online também podem ser interessantes. Portanto, para começar, Diogo, vou-vos falar sempre de coisas práticas. Do que é que nós usamos, já experimentámos, já vi que é uma malta a usar. Pá, em termos de ferramentas digitais, o que é que tu usas, por exemplo, ou usavas e usas no teu dia-a-dia que te ajuda, de alguma forma, a gerir o teu tempo, a ser produtivo? A minha lista é muito curta, mas muito eficaz e resume-se a três ferramentas. Primeiro, Google Calendar. Toda a minha vida tem de estar calendarizada. Felizmente ou infelizmente, tem muita coisa a acontecer. Mas atenção, a Google Calendar não estou a usar só para trabalho. Há malta que comete a ser e chega a um ponto em que o Google Calendar é o seu trabalho, está lá de trabalho, mas também é só a sua vida, porque esquece eu-se de todos os compromissos. Não, eu uso para tudo mesmo, ok? Vou jantar com a minha namorada, está lá. Venho gravar este vídeo com o Rafa, está lá. Venho, tenho de fazer, sei lá, um vídeo em concreto, está lá que eu tenho de fazer aquele vídeo naquele dia, naquela hora. Não escapa nada, nada. Agora, tarefas. Eu só utilizo uma, não ando aí com mil e uma, que é o Microsoft To Do. Que é tão simples, tão simples. É compatível com androids, com macs, com... não interessa, do que os imaginarem. E é só, meter lá a tarefa, meter o dia, e ter os passinhos para descrições e está. E tem um interface, bada bom. Mas é super simples, tipo, ninguém tem de aprender nada. Não é como certas plataformas, provavelmente o Rafa também vai mostrar, que são super complicadas, não sei o quê. Ai, são mestres daquilo, não interessa, és mestre daquilo. És mestre da capacidade de fazer as suas tarefas, não és? Então, está calado. Cá está ele, é super simples mesmo. Depois dá para avisar por trabalho, fazer as compras, posso fazer uma lista de compras, exatamente. É super intuitivo, tipo... E dá um prazer do caramba clicar naquele check e ouvir o plim, 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 plim. Pois é, ele faz um plim, já. Só por aí ganhou. E por último, e eu acho que isto não vai ser muito comum, e provavelmente vou-me chamar burro, otário e tudo o que existe no mundo. Mas Excel. Excel, gente. É difícil de aprender, mas quando se aprende, não há nada que não possam fazer lá. Tabelas, gráficos, listas de compras. Calendários. Tipo, até o Microsoft Tudo e o Google Calendar podem ser inúteis se soubermos utilizar o Excel. Mas lá está. Como o Excel também tem um bocadinho de complicações em setup, eu prefiro usar o Tudo para tarefas e o Calendar para eventos e compromissos. O Excel é mesmo para, por exemplo, eu sou o gestor de social media, não é? Eu giro aqui muitas redes sociais. É incrível para fazer uma tabela barra calendário de tudo o que tem para sair e dos estágios da produção. Temos o estágio de o desenho está feito, o copy está feito, vamos metendo lá os cheques e o copy em si. Neste caso, o copy é a descrição. Vamos pôr no observações e é uma coisa muito fácil de partilhar com outros. Se estiver muito bem feito, muito bonitinho. E aí é que está a verdadeira chave do Excel porque à partida toda a gente sabe usar, principalmente o da Drive. Então já é uma coisa muito familiar com toda a gente e agora está aqui mal de ouvir, tipo mas eu nunca peguei em Excel ou não? Não há problema, aprende-se rápido. Mas literalmente isto só é uma vida, estas três. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, eu partilho aí algumas coisas também. Eu posso até mostrar algumas coisas que estavas a falar também da questão do Google Calendar. Nesta situação, por exemplo, uma cena, estava a falar dos... Spoiler. Do Microsoft Tudo, das tarefas. Também tem a questão das tarefas que pode ser também o Google Keep. Também dá para fazer listas, seja para tarefas, para compra, seja o que for. Eu uso o Google Keep para ideias. Eu separo isto por ideias, ou seja, por exemplo, na questão do podcast, eu tenho no Google Keep, tem um que é ideias só para vídeos de YouTube, outro só para posts, carroceis, outro só para vídeos curtos, outro para fazer com a limited future, outro... Eu tenho muito essa cena de... Pá, despede para lá. Depois vamos ver. Também dá para depois aquilo fazer check, mas guardar sempre a lista do que foi feito, porque para o ano poderíamos querer fazer uma coisa parecida com o set do jeito, mas também dá para esse checkzinho também, mas não tem... Aí é que falta, acho que falta, eu não sei se tem som ou não, mas eu nunca reparei ter, enquanto que o Microsoft Tudo até ouve-se mesmo ao fazer aqui carregar nesta coisinha, fazer o pling... Já, está para fazer esse plingzinho, é engraçado. Mas, enquanto tarefas, eu deixei de usar o Microsoft Tudo, por exemplo, porque uso as tarefas tudo também no calendário da Google. Eu também tenho tudo. E é como o Diogo disse, aquilo dá para separar por calendários, que é o que eu uso, esta questão que eu tenho, o calendário dá para, literalmente, como está aqui a aparecer na imagem, tenho os vários e-mails, adiciono o e-mail do trabalho, adiciono o e-mail do podcast, adiciono o meu e-mail pessoal, e a partir daí, eu consigo ter tudo na mão, quando é telemóvel, ou no computador, e é uma das vantagens, é por isso que eu uso o Google, sempre o calendário que tenho em todo lado. Pá, e consigo ver todas as tarefas que tenho, todas as reuniões que tenho, todos os eventos que tenho, tudo, 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 e ir ao talho que me deu o Diogo, que é muito importante, e eu até usei este exemplo, quando a gente gravou o vídeo ano passado, acho eu, ou início deste ano, já não sei, de gravarmos lá nos escritórios da Future, que foi a cena de, eu literalmente, a seguir, àquelas gravações, eu tinha que ir estender a roupa, então eu tinha uma tarefa, que era estender a roupa, portanto, o que era para eu não me esquecer, portanto é isto, malta, o meu mesmo tudo, mesmo mesmo tudo, eu não vou mostrar o calendário, tenho aqui spoilers para vocês, mas eu, mas podia mostrar, e é isto, literalmente tudo, olha, outro exemplo, nesta altura, bem o europeu, opá, eu gosto muito de futebol, literalmente, a primeira coisa que eu lembrei, no início desta semana, foi, ok, deixei-me ver, se está a dizer que alguém já criou, um calendário Google, com todos os jogos do europeu, e eu fui, adicionei ao meu, e tenho mais um calendário, que dá para adicionar, não é preciso só por contas, se alguém criar, dá para adicionar, eu adicionei, tenho todos os jogos do europeu, para eu saber os jogos que vão andar, põe e vendem, não sei o quê, portanto, tudo malta, e isto, só custa literalmente começar, a partir do momento que vocês começam, é uma diferença, enorme, ele era, eu era a pessoa, não sei se também eras assim, Diogo, mas eu era a pessoa, que organizava, mentalmente, inicialmente, em treino de si superior, mas comecei a perder, um bocado o treinhar, a coisa, começou a dar, um bocado de, mau resultado, é tudo aqui, procurar outras soluções, também te aconteceu? Pai, ou era isso, ou era, tipo, abria o bloco de notas, e apontava lá, mas imaginem, quem é que vai, no seu dia a dia, abrir o bloco de notas, para ver, olha, o que é que eu tenho para fazer hoje, onde é que eu tenho que estar? Tipo, ninguém faz isso, mas se calhar, vocês vão olhar para as horas, se calhar vão olhar para que dia é hoje, num calendário, e se se habituarem a utilizar este calendário, em vez do default do telemóvel, que não dá para fazer grande coisa, nem o da Apple, nem do Android, a vida fica muito mais fácil, sem dúvida, literalmente, mas sim, também já utilizei-se das tarefas, só que, opa, não sei porquê, o pelinho, mas lá está, é que cada um gosta de uma coisa, por isso é que é bom também, dar o do Flick a falar de várias cenas, por exemplo, falaste aí do, Google Keep, para notas, e listas, e tudo mais, vou dar aqui uma dica, para quem tem o universo Apple, ou seja, o computador do telemóvel, há uma cena muito fixe, que é, a app do bloco de notas é a mesma, o utilizador do telemóvel e do Mac, é o mesmo, é o mesmo dono, tem sempre de ser, se vocês utilizarem o bloco de notas do PC, essa nota vai passar para o telemóvel, para a mesma aplicação, e vice-versa, isto é uma cena que eu me lembrei, e vou é perceber, e eu estava tipo, fogo, eu não me lembro de ter escrito isto no telemóvel, mas para tirar notas e ideias boas rápidas, especialmente para quem tem ambas os equipamentos, é incrível, neste caso, até acho que é mais eficaz do que o Google Keep, porque lá está uma cena integrada, também muito simples, e que vai-se de um lado ao outro, tipo, às escrevendo uma aula, parece ali, é brutal, é fenomenal, é incrível, e I guess, também para quem tem autáblia, também vai fazer o mesmo, não sei que não tenho, nem quero, mas, se calhar dá. Há 5 minutos, há 5 minutos, estávamos a falar disso e querias, agora já. Não, tu meteste-me juízo na cabeça. É assim, para puxar para trás, para não se comprar coisas, sou eu. Mas, depois temos outro exemplo, que a malta também fala muito, mas eu vou ter que dar um bocado na cabeça sobre isso, à malta, que é o Notion. Porquê que eu estou a dizer que me dá um bocado na cabeça à malta, que é, eu achei isto bonito, até ver o trabalho que dava a fazer, e, não era para mim, para mim, não foi tão prático, como usar o Google Calendar, etc. De todo. Ok, malta, foi um bocadinho por isso que eu não gostei. Se gostarem, quiserem usar, façam um favor a vocês próprios, e buscar templates à net. Não queria um de raiz, fui buscar um template à net, e depois, no máximo, adaptem. Não, a partir da minha opinião, eu, eu posso falar, porque eu utilizei o Notion muito tempo, só que depois cheguei à conclusão, que, o que eu fazia no Notion, ou eram calendários de conteúdos, para o meu trabalho, que eu posso fazer no Excel, e a diferença é, no Excel, é mais rápido, para configurar, e se eu quiser partilhar com alguém da minha equipa, a malta não vai ter aprendido o software novo. Yeah. Pois também é a mesma coisa com as tarefas, há softwares muito mais simples. Mas lá está, muita gente gosta do Notion, nós estamos a mostrar também o Notion, também por uma questão de, pá, podes gostar. Sem dúvida. Não precisamos de nós gostar, apenas é a nossa opinião, sobre o que, do que acordo com o que já usamos. Yeah, sem dúvida nenhuma, pá, a questão do partilhares, acho que a Malta já sabe também, obviamente, todas as outras ferramentas, sendo de Google, ou não sei o que, que dá para partilhar com toda a gente. Portanto, aí nessa parte, está. Pronto, em termos de ferramentas digitais no geral, para a gestão do tempo, e não sei o que, é para a Malta ter as coisas organizadas, acho que estamos falados. Agora, eu diria que depois tem outra parte, que acho que é importante, que é, usar a tecnologia, em termos de técnicas de estudo. E aqui, há duas coisas em concreto, que eu não sei se alguma vez usaste, Diogo, por acaso, a gente nunca falou sobre isso, acho eu. Que é, por exemplo, os flashcards, existe ferramentas online, para flashcards, ou para mapas mentais, que a Malta tem, às vezes eu sinto um bocadinho, que a Malta tem um bocado, resistência, por alguma forma, a experimentar, este tipo de, este tipo de coisas, mas, acho que é interessante, porque, Santos, e a Malta gosta de fazer em papel, e assim, nestas pequenas coisas, acaba por estar em papel na mesma, também existe, a nível digital, para, tem aqui exemplos, flashcards agitais, é o Anki e o Quizlet, e para mapas mentais, o Mindmeister, acho que é, é assim que se diz, Mindmeister, mas, alguma vez usaste, Diogo, como é que foi a tua experiência, em relação a isto, ou que já tenhas ouvido feedback da Malta, opa, tenho ouvido feedback excelente. Opa, eu tenho a dizer uma coisa sobre isto, especialmente sobre flashcards, e mapas mentais, são úteis para o estudo, mas reparem numa coisa, está cientificamente provado, que quando nós escrevemos em papel algo, mais fácil decoramos, certo, para algumas pessoas, vocês vão te reparar, que há dois tipos de pessoas, nas nossas turmas sempre, que é, a pessoa que leva cadernos, uma pacidade de disciplina, e a pessoa que leva o portátil, sabem porquê? Porque uma pessoa, provavelmente a que leva os cadernos, memoriza melhor a escrever no caderno, provavelmente a pessoa que leva o portátil, memoriza melhor a escrever no teclado, as pessoas são todas diferentes. Agora, acho que no caso de, quem leva o portátil, quem se identifica com o que eu acabei de dizer, e leva-se para o portátil, é porque a partida, pronto, memoriza melhor, é porque a partida, as herramientas que tu falaste, vão ser úteis. E para falar de outra coisa, que é, eu gosto muito de mapas mentais, gosto muito de escrever, mas passei a gostar mais, de os fazer online, porque, há mapas mentais muito grandes, e é assim, o papel, chega a um ponto que acaba, eu já cheguei a fazer uma vez, um mapa mental, não há dois, que não é particularmente pequeno, eu cheguei a um ponto, que a minha frustração ficou no auge, porque havia ali duas perninhas, que estavam a ser tão longas, tão longas, tão longas, que eu tive que começar o mapa de novo no PC, porque não conseguia estendê-lo mais no papel, e é assim, é irritante, ao menos no PC, por exemplo, o Miro, tu não o mostraste ainda, o Miro, o Miro é aquela ferramenta que uso para mapas mentais, é um bocadinho, tricky de aprender, mas, em literalmente uma hora, percebe-se logo tudo, como é que aquilo funciona, é infinito gente, é infinito, dá para partilhar, as pessoas, imagina que estão no trabalho de grupo, a fazer uma mapa mental, podem estar todos a mexer lá nos sticky notes, e nas perninhas, nas setas, e é muito fluido, melhor tudo, é gratuito, tem lá várias funcionalidades pagas, mas tudo o que vocês precisam, exatamente, tudo o que vocês precisam, é absolutamente gratuito, está para expandir, aumentar, tudo dá para expandir e aumentar, este canvas, literalmente, é infinito, não há problema absolutamente nenhum, de ficar sem espaço, nem que seja na versão gratuita. Boa, excelente dica, excelente dica, só não acho minha senhora, eu acho que sim, eu acho que sim, não, mas portanto, aproveitem isso a vosso favor, a questão dos flashcards, ser papel digitais, para ter aquelas coisinhas, para certos conceitos, para perguntas, ou seja o que for, mapas mentais, para entender, isto liga aqui, como é que isto interliga, depende de onde, ajuda, boa, acreditem mesmo. Depois, outra questão, e também podem usar ferramentas digitais, para isso, é em termos de, um método de estudo, que é o método de Pomodoro, acho que se ainda não ouviram falar, tem a ver com blocos de tempo, ok, do tempo que, vocês definem para estudo, o BASAS, que é de 25 minutos, que eles usam, que é desde um bloco de 25 minutos de estudo, para as 5 ou 10 minutos, ou 15, depois voltas a fazer mais um bloco de 25, sempre ter estes blocos, espaços mais curtos, de estudo, permitem-te, mentalmente, cientificamente, e foi por isso que foi criado, e foi-te cientificamente, permitem-te reter melhor a matéria, não te desgastar tanto, portanto, está tudo comprovado, se vocês verem ver, e tem, obviamente, ferramentas online, para, pá, literalmente contar o tempo que vocês quiserem, aquilo apitarem, não sei o que, aplicações para o telemóvel, portanto, existem os vários formatos, se tu quiseres aplicar este método de Pomodoro, simplesmente com o cronómetro do telemóvel, opá, é contigo, ok, mas ponha isto direito, e se o fizeres, tenta fazer mesmo direito, e não fazer do tipo, já, estou a olhar para as horas, faltam 25 minutos para as 6, e está feito, depois aquilo não vai apitar, não te vai dizer, te vai estender o tempo, ok, não te estou a dizer que tens que cumprir ao segundo, estou a dizer que acho que tem, que é importante, ou fazer, experimentar corretamente, há uma vez usaste o método de Pomodoro também, Diogo. Infelizmente, não encontro estudava, porque eu, não é, soltei o moso e achava que estudar 3 horas seguidas ia ser mais produtivo, não é? Não é, aprendi isso no mercado de trabalho, que ter prindos mais pequeninos de trabalho intenso, e descansar logo, é muito mais eficaz na produtividade. Só quero dar aqui uma dica, complementar para o método em si, que é, as distrações, porque é muito fácil, mesmo assim, com pouco tempo, 25 minutos, a gente passa rápido, é mesmo fácil, de sermos estreitos na mesma, com as notificações, procurem, aplicações que vos bloqueiam o telemólogo durante 25 minutos. Há aplicações que são capazes de vos bloquear 25 minutos, libertar 5 minutos, e bloquear outra vez, mais 25 minutos. E depois vocês podem definir, tipo, quero 3 vezes este ciclo, 4 vezes este ciclo, e de repente vão estudar 2 horas, e vão perceber que reteram muito mais, do que andar as estolas seguidas. E quanto tempo é que descansaram? Consegues fazer isso de contas rápidas? Eu sou mal a matemática, mas acho que mais ou menos... 3 de 5 minutos é 15 minutos. Yeah, foram menos de 15 minutos, e reteram provavelmente mais 25% do que o que iam reter. E não estão a prejudicar tantos os vossos olhinhos, a olhar para ali para o telemóvel, e a danificar a vossa mente com toda a social media a acontecer, não é? Mas coincidentalmente, estão a ver um vídeo de YouTube. Mas estão a aprender, mas já estão a render o tempo, estão naquele espaço de tempo, que se organizaram, que meteram no Google Calendar, porque era para, pá, descontrair um bocadinho, aprender sobre outra coisa, seja o que for, está... Pronto? Portanto, este tempo estava reservado. Estou na tanga, porque, opá, se a malta achar que está a ver este vídeo para perder tempo, não, porque... Eu costumo dizer isto várias vezes, e acho que ainda vamos tocar neste tópico que é, nós muitas vezes precisamos de perder tempo, a aprender, como não perder mais tempo. Isto é um daqueles casos. Os garanto que se não fazem nada disto, começam a fazer, estes 20 minutos, 30, 40, que estivermos aqui a falar, não sei, não são nada que praticamente vão poupar. Nada mesmo. Sem dúvida. Eu passo mesmo muito tempo, pá, no geral, passo mesmo muito tempo a consumir conteúdo, principalmente no YouTube. Eu passo mesmo muito tempo no YouTube. Eu acho que já te mostrei uma vez o Watch Time, que eu tinha de uma semana, que era absurdo. Mas, que é para... pá, das mais variadas coisas. Às vezes é só coisas random, também vejo-me serviço e coisas do janto, mas também para aprender, para estar atento. É tão simples como, ainda agora, antes que começámos a gravar este vídeo, estava a dizer, estávamos a falar da questão das novidades da Apple, em termos de inteligência artificial, de ter visto o que é que há, como é que está, das ferramentas, de como a pessoa está. Novamente, como vocês estão aqui a fazer, de como é que podem, com as ferramentas, ajudar-vos a fazer mais rápido, ser mais produtivos, de que forma, o vosso trabalho. Ok? Mas já falei aqui, da questão, por exemplo, do chat de CPT, de como é que se usa, eu perdi muito tempo a usá-lo, a aprender com outros, como é que se usa, para conseguir usá-lo bem agora. Ou minimamente bem, que eu não sou especialista, mas acho que uso bastante bem. Portanto, é um bocadinho de ter esta, que o meu dedo disse, muito bem, entre aspas, para ter tempo, depois, poder ganhar mais, já, um bocadinho à frente. Portanto, é por aí. Depois, mais recursos online, que são, portanto, obviamente já falámos da questão do YouTube, pá, não tenho medo de ir agora, então, eu sinto que, se o YouTube, ah, quando eu comecei a estudar, fosse, o que é agora, eu não sei se tinha estado, mais ou menos, a aulas atento, porque depois tinha a chegar, a casa ao YouTube, e aprender a coisa, aprender a coisa no YouTube, agora é tanta, tanta, tanta coisa, relembrar-vos, por exemplo, de todos os anos escolares, até o 12º, de todas as matérias, mais algumas, não sei se vocês se lembram, tem que ver, obviamente, se os conteúdos mudaram, etc, em alguma das disciplinas, mas, na RTP, vocês tinham aquela cena do estudo em casa, que dava na televisão, de todas as disciplinas, por causa da malta estar em quarentena, com Covid, isso ainda está disponível no site, malta, portanto, vocês podem, literalmente, ter uma aula, em português, de Portugal, com professores de português, que estavam a preparar, os alunos de Portugal, não há dúvidas, ou seja, pá, aí, enquanto deste tema, mas enquanto inglês no YouTube, ou enquanto brasileiro, seja o que for, pá, mas sem este, em português, de todos os anos escolares, portanto, aproveitem isso também, para além de, obviamente, os clássicos, tem já Khan Academy, ou algum tipo de outra biblioteca digital, que vocês tenham, dos próximos professores, que podem, metem em Moodles, ou coisas do género, pá, tenham isso em atenção, e acho que pode ser uma ferramenta, que os pode, pode ajudar. Depois, pá, eu diria que em termos de cursos online, não sei se tens alguns, alguma plataforma preferida, de ou tipo, sei lá, ou Udemy, ou Coursera, ou seja o que for assim, algumas deste género, depois também deixei no link, na descrição, tem, o artigo tem, 30 sites, com milhares de cursos, 30 ou 40, já não sei, com milhares de cursos, que a malta consegue encontrar online, tipo, ao site, deixei aí no link, na descrição, mas tens algum preferido, já usaste assim muitos? Pá, eu sou um grande consumidor de cursos online, grande, mais o YouTube, mas eu não considero muito o YouTube, pá, Cursos online, é mais tipo, olha, vamos ver no matemático ali a outra, dispersa, e a cena dos cursos online, é que, eles pegam em toda a informação que há no YouTube, e muito mais além disso, não é? Porque normalmente, paga-se para um curso, mas também há muitos gratuitos, e está tudo no mesmo sítio, e é tipo, não é? E portanto, pá, eu comecei a investir em alguns cursos online, e atenção gente, já estou no ensino superior há sete anos, opá, não é para magoar ninguém, mas, há certas temáticas, que eu tive cadeiras de um semestre, que eu aprendi mais num curso online, de dez horas, do que no semestre inteiro, isto vos garanto, agora, há que ter muito cuidado, porque, isto foi em cursos pagos, não é? Opá, há cursos de todos os tamanhos, e todos os preços, tipo, há cursos com, trezentas horas, a trinta horas, há cursos de dez horas, a trezentas horas, é ver reviews, é perceber se vale a pena investir o nosso dinheiro, atenção, quando se investe dinheiro em cursos online, muitas vezes estamos a recuperar o tempo que estamos a gastar o dinheiro, porque aprendemos muito mais rápido, normalmente num curso online, as coisas são muito mais condensadas, e diretas ao assunto, do que propriamente, numa sala de aula, que há interação, não é? E essa interação é ótima, portanto, também depende de cada gosto, mas eu, sendo um grande consumidor, vos garanto, que a que eu recomendo mais, é a doméstica, doméstica com capa, ok? Uma plataforma espanhola, que tem, tipo, a maior parte dos cursos são espanhol, mas estão todos legendados para inglês e português, de Portugal, pá, e os cursos são ridiculamente baratos, para o valor que dão, tipo, imagine, eu já vi lá cursos, tipo, de um realizador de Hollywood, a dizer como é que se faz a produção de um filme, por 25 euros, literalmente, tudo o que ele sabe, está lá, mas eles põem-se com essas promoções ridículas, aí só para isso, isso não acontece todos os dias, infelizmente, tenho de ir lá ver. Isso não é patrocinado, malta de atenção. Não, não, não é patrocinado, estou mesmo a falar, porque adoro mesmo a plataforma, porque são mesmo profissionais, a sério, que imaginem, metem aí os cursos, e eles são tão baratos e tão bons, que milhares de pessoas compram, milhares de pessoas passam a ter aquele conhecimento, e eles também ganham muito dinheiro, não é porque são milhares de pessoas, mas como é barato, pronto, os seis mundos para ambos os lados, é uma plataforma mesmo, que faz win-win, tanto para nós, estamos a aprender, como para o criador que está a criar. Ya. Portanto, se verem a oportunidade, pá, ya, paga-se, mas como vocês viram, tão ali, o E-Cursos a 6 euros, para coisas que, em poés de sítios, paga-se muito mais caro, e muitas vezes, não são profissionais de renome, ali são sempre profissionais de renome. Muito bem, olha, acho que não conhecia esta, por acaso, por acaso, é daqueles que eu acho que não conhecia, mas, pá, como eu disse há bocado, depois também têm muito mais opções, e, algumas, se calhar, já vocês a conhecem, lá está, mas eu deixo aqui também um link na descrição, tampou o artigo, pá, que são vários sites para milhares de cursos, completamente gratuitos, e por aí, a ser treinado de fora, que eu fiz essa investigação, tipo, aí, a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar, e a compilar isso tudo, para esse artigo no site. Acho que por hoje é tudo, Diogo, precisa ter alguma dica final aí, para a malta, acho que conseguimos, rapidamente, diria, ao contrário do que é normal, pela nossa parte, não falar assim, tanto, e rapidamente tirar o ponto assim, de questão. E atenção, Cláudio Cá, disse que íamos estar aqui, 30 a 40 minutos, a gravação vem em 25, e provavelmente o vídeo vai ser mais curto, porque não falamos 25, mas aqui na galera, no início. Não, mas diria que, gente, isto pode parecer, e no início para mim também parecia, voe, tipo, já, vocês estão aí a dizer, isso, porque isso é muito giro, e é muito giro, não minto, é muito giro, é ainda mais giro, quando, temos maior controle, sobre a nossa vida, e sobre o nosso tempo, porque literalmente, uma coisa que nós não podemos gastar, em vão, é tempo, porque isso não volta, não é? Mas gastar dinheiro, a aprender, a não perder tempo, não quero saber, porque o dinheiro volta, todos os meses, felizmente. E para vocês também vai, quando começarem a trabalhar, para quem não começa. mas pronto, gastem-no bem, planeem-no bem, tenham mais tempo, para as coisas que vocês gostam, é assim que nós vamos depois, acumulando blocos de tempo, porque o poupamos bem, e vamos fazendo mais coisas que gostamos, é bonito. Sem dúvida, sem dúvida, e uma coisa vos garante, e deixe-se no final, que é o que eu costumo dizer à malta, da questão sempre de meter assim, coisa extra, curso, mais do que estudar, etc, ou seja, o que vocês fizerem, uma coisa vos garante, quanto mais coisas estiverem para fazer, mais tempo vocês ganham, porque melhor vocês vão aprender a gerir o vosso tempo, é à pressão, mas isto é 100% real, não só me aconteceu comigo, vejo, aconteceu com absolutamente, toda a gente à minha volta, que diz-lhe tu mesmo, eu achava que não tinha tempo nenhum, meti-me em mais uma coisa para fazer, e afinal tinha tempo, é literalmente isto que está sempre a acontecer com toda a gente, portanto, malta, é isto, muito, muito obrigado Diogo, mais uma vez, teres vindo aqui ajudar a maltinha, conversar-vos mais um bocadinho, tem que obviamente subscrever o canal, porque vocês viram sair o outro vídeo, que a gente falou, questão das soft skills, não sei o quê, não sei o quê, deixar aqui o like também, não é? Acho que convém, não é? Para outros conteúdos, para pessoas que continuam a ajudar, enquanto estudantes, já sabem, desde o acesso, ao ensino superior, à sobrevivência, não é obviamente o ensino superior, e o acesso ao mercado de trabalho. Muito obrigado, mais um beijo a todos, e portem-se mal, também é preciso, um abraço.